Olá, psicos! Como bem sabem, o jogo tá muito difícil. E a batalha de agora também não é nada fácil. Pois é, iremos batalhar contra a Mei tunadíssima. E bora lá, vamos ver como que vai ser. Aqui está ela. E aí, Mei, beleza? Vamos ver qual será seu primeiro pokémon? Cove Squire. Já comecei mal, não era pro periquito estar aqui na frente. Mas sim, o Togeremaru. Vai lá, garotão. Um Nuzzle, ótimo. E aqui, não há o que fazer. Não há o que fazer, porque ele vai me dar um Liquidation. Por isso, o Briony vai lá tentar também essa boneca aqui pra diminuir a velocidade dele. E, é claro que ele seria bem mais rápido do que eu. Vai lá, garotão. Free Caut. E agora, Psychoque. E outro do Psychoque. E eu ainda não levo muita fé de que eu vou vencer isso aqui. Mas vamos tentar o máximo que pudermos. Periquito. Vai lá, garotão. Vou tentar um Júpique. Ótimo. E... Ah, não tirou nada, né? Agora aqui eu vou cair. É, eu irei cair. Não tem condições. Como eu tô sem pokémon, que poderia vencer, eu tô ferrado. Se eu consigo atacar primeiro, não consegui. Nossa, moleque. Muito cabuloso, cara. Ih, me atacou duas vezes. Como é que pode isso? Isso. Enfim, de fato. Blaze Kick do bichinho ataca duas vezes. Sem meme. Vocês viram. Blaze Kick do Frelion ataca duas vezes. Agora que sabemos mais ou menos como que tá a equipe da May, dá pra fazermos alguma coisa. Sim, é verdade. Dá pra fazermos alguma coisa. De fato, agora tem como dar bom. Então, Toguerê Malu, é contigo, garotão. Você vai ficar na frente. E venha, May. Venha. Dessa vez, não vai ter pra você. E toma olho em um já. Aqui, mesma situação. Não sou capaz de vencê-lo. Por isso, é o negócio com você. E... Ah, ele já tava preparado. Ele já tava mais do que preparado. Olha só. Tava muito preparado. Mas agora eu também tava. Não tem problema. E ainda estou. Fabrione. E... Ó. Ataca duas vezes, mas pra mim não é o suficiente. Eita. Aqui me ferra. Será que me ferra mesmo? Vai lá, Pliquito. Amassa. E um só. Aqui também dá? Deu. É claro que deu. Geral caindo de hit kill. Você... Você não é tão problema assim, né? Você não é tão problemático assim. Por isso, deu certo. Bora aqui. Tomar rápido. Beleza. Ó. Nossa, mano. Que ataque. Puraça, eu não esperava. Mas de boa. Ó. Fluiu. Fluiu. É claro que fluiu. É claro que fluiu. E é claro que foi easy. Foi GG, mano. Já sei como é que tu funciona. Posso upar? Posso upar. Evoluidíssimo. Tranquilaço. E foi só um level. De fato, só um level. Que isso, Ju? Reflect também, eu admito. Ajudaria pra caramba. Light Queen nos ajudou nessa batalha. Devo admitir. Aumentou a nossa Special Defesa. Por mais que não tenha aparecido, sim. Ajudou pra caramba. Reflect, eu acho que eu vou deixar pra próxima. Hyper Voice. Vamos ver aquático. Tipo, sabe que tá normal. Você é burro. Lembra da nossa habilidade? Então. Isso aqui é como se fosse um surf do nadaço. E eu quero. E eu quero pra caramba. Venha, Hyper Voice. A nossa câmera continua super esquisita. Normal. Não tem como modificar isso. É a vida. Mas uma hora vai dar bom. Tenho certeza que vai dar bom. Aqui, como só tem Pokémon elétrico. O Brony vai ser um pouco complicado. Vou colocar o periquito aqui. E vamos ver como que será. Cara, isso soa muito esquisito. Mas de boa. Ele também não dá muito certo aqui. Mas eu acho que ele tem uma resistência um pouco maior. Isso pode me ajudar. É, na real, apelei logo com o nosso miauzão aqui. E cá estamos na cidade. Chegamos bem rápido, bem rápido, bem rápido mesmo. Mas nem que demoraríamos mais. É a tristeza, mano. É a tristeza do jogo. O jogo, ele não é legal, cara. Ele vai avacalhar com você. Não é legal no sentido de... Ele não vai ser bonzinho com você. Vai interagir com essa moça, pegar o Coin Case. Exato. Muito bom. Com o Coin Case, temos algo diferente aqui. Aqui são os Coins. Caro pra caramba. Muito normal. Ok, mesma coisa vendendo. Super tranquilo. E M. Precisamos de dinheiro. Isso é um fato. Aqui eu acho que é hora de brilhar, Galatão. Vamos tentar colocar o nosso Sundial aqui. No lugar da Briony. Já que ela não seria tão útil. Tem me disseram que Charja Bug, ele evolui com Stone. Vamos dar uma olhada. Não sei se isso é verídico. Mas vamos dar uma olhada. E a Stone que ele evolui é a Thunder Stone. Olha só. Vocês estavam certos. É claro que estavam certos. E cara, o bichinho só tem bagulho físico, mano. Como que eu deixei ele físico? Mas será que ele é físico mesmo? Vamos dar uma olhada. Pode ser que ele seja neutro. Relaxed. Ele é special pra caraca. Olha isso, cara. Ele é super special. Sabendo disso, nosso moveset tá uma porcaria. Não muito. Não muito. Admito que agora deu uma modificada. E por você ser elétrico e bug ao mesmo tempo, acho que vai ter uma resistência um pouco maior do que eu imaginava aqui nesse ginásio. E agora sim, vamos dar um roleazão. Vou colocar o jacareazão pra pelo menos batalhar contra o óleo. Talvez seja uma péssima ideia. Mas vamos lá, vamos lá. Normalmente o óleo é sempre fraco. Se ele for forte nesse jogo, aí eu vou ficar pistola. Ah, mas eu vou... Eu já tô. Eu já tô, mano. Ah, mas eu já tô. Ó, o meu único Pokémon que venceria ele não tá aqui, cara. Nossa, mano. O jogo sabe como brincar, cara. Ele sabe como mexer com os meus sentimentos. E não é brincadeira. Olha isso. Olha lá, Togedemaru. Eu acho que você consegue. Eu acho. Ih, não consegue. Mas o Vickavolt consegue, né? É claro que ele consegue. O ruim é que ele é lento. Para isso, ele é excelente. Olha isso, mano. Perdi pra um Pokémon que nem evolução tem. Toma. E morri. Isso porque eu disse que o óleo é fraco. Olha isso. Bizarro. Mas você vai cair... O quê? Tá, eu usei Dig. O que que aconteceu? Tá, não afeta ele. Por quê, jogo? Por quê? Por que que não afeta? Me explica. Por quê? Espera aqui, vai. Será que eu posso upar agora? Dá pra upar. Quantos levels? Juran seria, sim, muito útil. Interessante. Dá até o 35. Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa e, quem sabe, evoluir Pokémon. Ó, o Bambuzal evoluiu. Evoluiu naturalmente. Tranquilão. Como vimos, o Blaze Kick, ele ataca duas vezes. Eu achei isso interessante. Então, que tal? Brione. Finalmente chegou em sua evolução. Tornou-se uma primarina. Além disso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. O ataque dela. Agora, ficaria com a Hyper Voice ou com esse golpezinho? Que aparentemente cura a Burn com contato. Não sei. Ah, vou pegar o golpe dela. Acho que fiz uma burrada, mas achei inteira... Eita. Desliglin. Bem, ele é ousado. Eu acho que eu vou no ginásio com a própria primarina e com o próprio Periquito. Péssima ideia? Lógico. Muito. Horrível. Mas bora. Ih, primeira batalha em dupla, mano. Que vacilo. Vamos, vamos, vamos. Com duas tipagens que nem deveriam estar aqui. No caso, na verdade, deveria. Olha só. Que surpresa. Tomou ali, beleza. E já caiu o Pangoro. Já o Periquito se lascou um pouquinho. Aqui a mesma coisa. Dá pra fazer alguma coisa assim. Olha só. Deu. Consegui derrubar os dois tranquilamente. Nem parece, assim, uma batalha que eu perderia fácil. Mas agora sim parece. Agora de fato parece. Agora eu vou tomar um. Olha. Não se ferrou. E fluiu até. Ih. Caraca, matei o Togedemaru, mano. Peguem todo mundo. Mas dá, mano. Até que a primarina é útil pra caramba nesse ginásio. De fato. Olha só. Aí. Nossa, mano. Muito braba. Muito, muito, muito braba. É bem mais útil do que eu pensei. Ih. São só essas batalhas? Ah, tá. Tem mais uma batalha aqui. Essa aqui é em dupla. E vamos ver. Novamente a primarina aqui. Claro. Tendo vantagem. O que é esquisito. Olha só. Nossa, não pegou no Krokoro aqui. Por quê? Eita, caí. Nossa. Que vacilo. Agora, dois ground. Não. Não usaria dois ground. Eu tava um Drill Run no próprio Boltand. E aqui, um Rock Smashzão. Dá pra fluir? Dá. Posso errar? Posso errar. Mas não errei. Excelente. Dá aqui o Rock Slidezão. Que eu acho que não vai pegar. E aqui pode ser um Rock Smashzão. Ó. Não vai fluir. Quer ver só? Fluiu, 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 fluiu. Só que o bichinho ali usou alguma coisa. Aí isso me ferrou um pouquinho. Ó. Novamente. Agora é a final. Agora vamos ver se seremos capazes de vencer ou não. Eu vou tentar logo um Zing Zap. Logo. Só pra vacalhar. E já aqui não há muito o que fazer. Muddale, de fato, é um Pokémon apelão. Então eu não colocaria a primarina agora. Eles estão usando o Pokémon Ground, mano. Nesse ginásio. É uma parada que a gente já sabia que poderia acontecer. Então de início eu só dei uma modificadinha rápida. Tranquilo. Só pra brincar mesmo. Só pra vacalhar. Eu acho que de certa forma pode dar certo. E vai. Aí ó. Muddale já quase caiu. Quase. Mas não caiu. Agora tudo que eu preciso fazer é acertar os dois. E nossa. Não te deu nada. Nada, nada, nada. Pelo menos deu frinch. O que é bom. E também é a mesma situação. Vamos alvar lá, garotão. Não acho que vai dar bom. Mas eu acho que tu é capaz. E ele não foi. Então eu queria marovar lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Tentar mesmo. E sim. Deu certo. Agora só tem o próprio Kokoroque. Por hora. Por hora. Porque vocês sabem o que vem depois. Aí. Agora é ele. Agora é o problemático. Ele é muito forte. Mas temos a primarina. Eu vou tacar gelo. Que independente do que eu ataque. Vai pegar no nosso Pokémon também. E deu certo. Vencemos. Sword Dance. Mano. Momento perfeito pra isso. Momento muito mais do que perfeito. Por favor ginásio. Que não seja batalha em dupla. Porque eu vou citar Sword Dance. E muito Sword Dance. E vai dar certo. E não é batalha em dupla. Ó. Será? Consigo. Ih. Não consigo usar de run. Nossa. Mano. Caraca. Por essa eu não esperava nem um pouquinho. Na moral. Na moral. Ih. Tomei dano junto. Caracas. Será que eu consigo usar o Earthquake? Alguma coisa assim. Earthquake eu nem tenho. Bulldoze. Vamos tentar. Ó. Quase morri. Consigo. 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 Era só aquele Pokémon que eu não tomava. Que não vai pegar. Óbvio. A partir daqui eu já considero uma derrota. É fato. Aquele Maru. Por mais que seja forte. Não é brabo. Então não vai rolar. Fato não rolou. Primarina. Não tem condições. Você é braba. É boa. Ih. Hã? Opa. É. Não rolou. Plasma Force é uma parada louca. Mas a Primarina mostrou ter seu valor nessa batalha. Eu acho que eu preciso tirar o bambuzal. Não acho. Eu preciso. Ele tem um ataque alto. Tem. Mas por hora seu moveset não tá agradável. Então é contigo. Eu acho que você é capaz de conseguir. Primarina mostrou seu valor. Como eu disse. Por isso. Ela vai se manter. Bom. Agora eu tô mais aqui preparado. Vencer do Watson. Claramente não é a coisa mais fácil que existe nesse mundo. Aqui de prima. O que eu tenho que fazer é derrubar o Togedê maluco no primeiro turno. Caso isso não aconteça. Não há como vencer. E não há como vencer mais. Resetaremos. Em nossa segunda tentativa. Ó. Deu certo. Muito bom. Agora aqui. Blaze Kick. Ótimo. E cai. Mas temos aqui o gato. Tome um. Perfeito. Lightscreenzão. É claro que Lightscreen. E Psyche. E outro Psyche. Ótimo. Aqui eu não sei se seria o primeiro a atacar. Sim. Fui. Ótimo. E aqui por enquanto parece quem vence esse Pokémon. É a Primarina. Pois é cara. É a própria Primarina que o vence. E já o Electivire. Não há muito o que fazer. Além de dar um ataque. Excadil. É contigo garotão. Um Drill Run. E perfeito. Vencemos o Watson. Pode parecer que foi fácil. Pode parecer que foi fácil. Mas a batalha foi bem. Bem. Bem complicada. Mesmo. Foi muito tensa. E agora que o vencemos. Eu tô muito curioso pra saber como seria a batalha. Contra as quatro pessoas ali em cima. A batalha consecutiva. Será difícil? Muito óbvio que sim. Posso upar jogo? Posso upar. Quantos levels? Até o 38. É jogo. Você não tá nada caridoso. Pra as coisas ficarem mais bonitinhas. Nossa. O jacaré chegou em sua evolução. Mas quer deixar o negócio mais bonito mesmo? Vem com o Mox intimidate. E a nature dele é tímide. Caraca. Eu só vi isso agora. Nossa. Mano. Que vacilo. E esse aqui é eles. Eles. Opa. Ué. Foi um fantasma? Ok. Isso aqui tá muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito. Tchau. Tchau. Tchau.